O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que o presidente Lula está preocupado com os clubes de tiro que não cumprem a lei e praticam atividades ilegais. Dino disse que a ideia do governo não é acabar com os estabelecimentos, mas regulamentar e fiscalizar. Vocês acreditam que Flávio Dino está dando a todos os clubes de tiro só manter aqueles que tivessem o uso da polícia militar? Porque a gente já sabia que esse debate poderia gerar um estresse, principalmente para o ministro da Justiça, Alan Gani. É uma pequena recuada agora. Ele diz que vai continuar com uma regulação, com uma fiscalização. E eu pergunto, o grande problema deste país é o clube de tiro? É isso que causa violência neste país? O ministro da Justiça tem que estar preocupado com outras questões. Cuidar das nossas fronteiras, impedir o acesso a armas ilegais, a entrada de armas ilegais que abastece o crime organizado, impedir a entrada de cocaína nesse país, que abastece todo o mercado consumidor e dar grana para traficante praticar violência em várias capitais do Brasil. Este é o real problema. A gente tem 50 mil homicídios por ano nesse país. Fábio Piper, nos clubes de tiro não seriam um problema ou não deveriam ser uma preocupação do governo federal? Eles são mais uma preocupação do governo federal. Além de quais? Olha, inclusive na área da Justiça, não podemos ignorar o fato de que o governo tem sido muito ativo, por exemplo, em combater o garimpo ilegal que estava dizimando populações de anomames. As apreensões de drogas nesses últimos meses têm batido recordes. E claro que no caso dos clubes de tiro, é irracional imaginar que o governo possa, pretenda, querer fechar todos. Aliás, eu até vou dar uma informação. Sabia que, por exemplo, as primeiras medalhas olímpicas conquistadas pelo Brasil foram no tiro ao alvo? Sim. Guilherme para esse na Olimpíada de 1910. Aliás, esse é o argumento usado pela deputada federal Júlia Zanatta para o não fechamento dos clubes de tiro que perna. No final, essas medalhas foram conquistadas com armas emprestadas, que os atiradores do Brasil nem armas brasileiras conseguiram usar. Então, os clubes de tiro têm que ser mais bem fiscalizados. Ah, tá. Não estava entendendo se você estava defendendo ou se você estava criticando, então. Eu quero mais fiscalização. Tem muito excesso. E não se pode, a gente falou isso ontem, tolerar que alguém possa ter 60 armas em pé. Piper, num problema que não existe. Veja, o ex-juiz Sérgio Moro, enquanto foi ministro da Justiça, no primeiro ano, redução de homicídios no Brasil em 21%. Agora a gente está preocupado com clube de tiro. Qual é o mal para a sociedade que clube de tiro faz? Isso, que saiu do governo processando o presidente da República. E que caiu a criminalidade nesse país, Piperno? 21%, isso é relevante, são menos mortes. Criminalidade do Brasil, é bom que a nossa audiência reflita sobre isso, ela cai à medida em que o país foi praticamente fechado por conta da pandemia. Mas no primeiro ano, 2019, não tinha pandemia não, Piperno. Segre, como é que você enxerga essa postura do governo federal em relação aos clubes de tiro e esse possível recuo agora diante do que foi dito por Lula? Se tiver clubes de tiro que não respeitam a lei, deve ser fiscalizado como qualquer outra atividade. Não exclusivamente o clube de tiro. Não vejo que o problema esteja no clube de tiro, concordo com o Alan Gani. Mas que tal, por exemplo, ir fiscalizar a legalidade dos morros em que tem muito narcotraficante, tem bandido? E aí? A fiscalização não vai ser? Mas você está dizendo então que a fiscalização seria seletiva neste caso? Não tenho dúvida. O ministro Dino, ele conseguiu entrar, não me lembro se foi exatamente, não quero cometer nenhum erro, no Morro do Alemão, me parece. E ele entrou e causou muita impressão porque ele entrou num lugar que nem todo mundo consegue entrar, salvo a autorização dos que aí conduzem a segurança e não é o Estado. Mas nesse ponto particular, que tal fazer um acordo para desarmamento também das pessoas que legalmente têm armas no Morro do Alemão, o problema está em que quando a gente aponta nessa fiscalização de coisas que estão registradas, esquecemos da falta de fiscalização e a falta da presença do Estado naqueles lugares que não estão fiscalizados. E uma coisa fica para mim muito clara. O governo, através do presidente, ontem falou uma coisa. O ministro fez uma tradução livre do que o presidente não falou. Então, talvez agora temos o que o presidente disse e o que o presidente quis disser, que não foi o que ele disse. Piperno, o presidente e Lula e também o ministro da Justiça estariam mais preocupados com aquilo que tem registro do que com aquilo que é ilegal, como menciona aqui o Gustavo Segret? As coisas não são excludentes. Estão preocupados com as duas coisas, em combater o crime, é o que tem sido feito, por exemplo, nos garimpos. E veja, lá nos garimpos não se trata simplesmente de cercar, fiscalizar melhor. Lá há uma guerra aberta. A Polícia Federal, com o Exército, com todo mundo, combatendo o criminoso. Gani, você acha que o governo está preocupado com as duas coisas e elas não seriam excludentes? Não, o que eu vejo é o seguinte. No mundo real, você tem que estabelecer prioridades. Não tem orçamento para absolutamente tudo, não tem efetivo para absolutamente tudo, não tem recursos para absolutamente tudo. Então, o que a gente vai priorizar? O combate ao crime organizado nas fronteiras do país, impedindo o tráfico de drogas, tráfico de armas ilegais, ou o clube de tiro, que de repente passou a ser o maior problema de segurança pública nesse país. Gente, é uma distopia, uma inversão completa da realidade. O que o ministro Flávio Dino diz? Eu vou trazer aqui para vocês. que o governo está trabalhando para diferenciar os caques, como os atiradores esportivos, e os outros praticantes de tiro. Ele também afirmou que os clubes de tiro terão de se adequar à nova realidade e que a ordem de Lula será cumprida. Gustavo Segret. Não, mas o que me chama a atenção é fácil de identificar a prioridade do governo. Eu entendo que o Fábio Piper não está indicando sobre o garimpo e tudo, mas quanto faz, quanto tempo faz que não aparece numa manchete em que o Estado, como força monopólica de segurança, entrou numa favela, numa comunidade, como agora deveríamos chamar, que já me perdi, no morro do alemão, que pegou narcotraficantes e tirou armas dele. Quanto faz que não lemos essa notícia? Segret é até o contrário, porque o Flávio Dino, quando ele subiu o ministro, subiu o morro do alemão, ele recebeu um documento de uma ONG para que a polícia não entrasse lá, quer dizer, a ONG pedindo, olha a ousadia, quer dizer, exatamente confirmando o que você falou. O que foi, Piperno? Nada disso, quer dizer, a ONG pode pedir o que ela bem entende. Olha a ousadia. Até porque a segurança dessas regiões citadas aqui cabe aos Estados. O Estado do Rio de Janeiro vai lá e providencia segurança. Pergunta se... O Estado de São Paulo, que ela está encontrando muita... Segurança pública é uma atribuição de cada Estado. O Estado de São Paulo, que ela está encontrando uma atribuição de cada Estado.